Vamos falar do caso Aretha, a jovem cabeleireira que foi assassinada pelo ex-namorado Paulo Neto. O jovem foi morta, aí você vê no carro que foi utilizado para o crime, foi dentro deste carro que ela morreu, segundo as investigações da polícia e as marcas de sangue, que indicam a possibilidade de que ela tenha sido também atropelada por este mesmo veículo, portanto pelo mesmo ex-namorado. Pior, minha gente, além de sofrer esta violência, que já era testemunhada por parentes e amigos, Aretha, Aretha Dantas tentou registrar um boletim de ocorrência, mas não conseguiu. Ela queria registrar um boletim de ocorrência contra o ex-namorado e não conseguiu. Quem faz a denúncia é a própria família da vítima, o pai e a irmã, que já desconfiavam e reprovavam o namoro de Aretha com Paulo Neto. Vamos acompanhar na reportagem feita por Clébio Solustosa. Olá, Joelson, boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Hoje acontece a missa de sétimo dia da cabeleireira Aretha Dantas. Filha de uma família de três irmãos, Aretha era filha do meio. No último dia, 5 de maio, ela completou 33 anos e a família caracteriza ela como uma menina alegre. Aqui ao meu lado eu estou com o pai da Aretha, o seu Aldi, claro, e a irmã dela, a Aline Dantas. E a partir de agora a gente conversa com eles. Mas, seu Aldi, mesmo depois de uma semana, a dor da ausência da Aretha ainda é muito presente. Boa tarde. Boa tarde. Meu caro repórter, a dor, cada dia que passa, aumenta. Porque cada tempo que passa a gente sente mais falta. No momento, até que no dia nem tanta falta, nem como dor. Ali é uma emoção. Mas depois, quem já perdeu o seu ente querido, sua filha querida, é que sabe que quanto mais vai passando o dia, mais a gente vai sofrendo mais. Porque a gente mais vai se lembrando daquelas coisas, daquela alegria, daquela pessoa, aquela pessoa está hoje aqui dentro da minha casa. Sempre estava aqui e eu ter visto ela por a última vez, a semana retrasada. Mas eu ouvi a voz dela domingo, antes do acontecimento. Ela conversou comigo, ligou, disse que vinha aqui e eu disse que não estava aqui, que era dia das mães, mas eu ia resolver um negócio. Aí eu deixei a chave com a vizinha, ela veio aqui. Foi a última vez que eu falei com ela que eu ouvi a voz dela. Eu estou muito triste com isso, mas eu tenho fé em Deus que a justiça vai tomar conta desse caso e vai fazer o que é necessário por lei. Porque um monstro desse não pode estar impondo de jeito nenhum. Ele não pode estar em liberdade. A Aline é a filha mais velha, a irmã mais velha da Aretha. A Aline, uma das dias da Aretha sempre relata que às vezes ela chegava com muitos hematomas no corpo e sempre questionava ela, ela sempre falava que batia numa porta, batia numa mesa. Você chegou a ver esses hematomas, tomou conhecimento de que o Paulo alguma vez agrediu ela? Assim, desses hematomas eu nunca, assim, em relação a isso aí não. Mas uma vez, não faz muito tempo, eu fui para lá, para a casa dela. Eu estava aqui no Bela Vista e ele veio me buscar. Aí me levou para lá, né? Dormi lá, no outro dia de manhã, quando ela foi trocar de roupa, eu notei que a perna dela estava com uma mancha. Aí eu comentei, eu disse, Aretha, que mancha é essa na tua perna tão feia, tá roxa? Ela disse assim, não, foi o cachorro. Que ele tinha um pitbull. Ela disse que foi quando chegou em casa, o cachorro tinha mania de correr e, assim, tipo, empurrar ela. E foi uma patada do cachorro. Eu disse assim, mulher, mas tá muito estranha essa tua perna, não é ele que tá te agredindo, não. Aí ela disse assim, é não, amiga, foi o cachorro. Aí eu até aconselhei, assim, olha, se ele estiver fazendo isso, se saia dele. Se é uma menina nova, alegre, bonita, independente. Então, ela disse que não era, que se fosse ela ia me contar. Mas, naquele dia em diante, eu comentei com meu irmão e eu disse, eu não sei porque, eu senti que era ele. Ela tava muito estranha, muito presa. Ele não deixava mais ela trabalhar, não deixava mais ela, o celular dela, que eu falava com ela através do celular dele. E ele botava no Viva Voz quando eu ligava. Pra ele ouvir o que é que a gente tava falando. E eu percebi que ela não era mais a mesma. Aí eu aconselhei ela, eu realmente disse pra ela deixar ele, seguir a vida dela. E, desse dia em diante, eu acho que ela foi pensando bem na crise que eles tiveram, ela resolveu se separar. Ela ainda chegou a procurar a polícia, pelas informações que a gente tem, denunciando a cárcere de privado. Que ele tava mantendo ela em cárcere de privado. Não, chegou. Tinha até uma conversa no meu messenger. Ontem mesmo eu tava vendo ela dizendo que foi na delegacia pra denunciar ele, até mesmo por danos, que ele tinha quebrado as coisas dela tudinho, carro, objeto, as coisas dela tudo ele quebrava. Aí ela tá ali a conversa, ela dizendo que a delegada, não sei quem que tava lá, disse que podia processar ele também por danos. Mas não chegou a registrar porque tava em greve. Mas que ela foi, ela foi. Tem até o dia ali que ela mandou a mensagem pra mim. Como eu disse, tudo ela me dizia, assim, ela me relatava tudo. Mas não chegou a prestar queixa. E, infelizmente, acabou num final muito triste. Num final muito triste, que eu nunca na minha vida imaginei, por várias vezes mesmo, quando ela foi lá em casa, eu disse pra ela, mulher, se ele mandar mensagem, se ele ligar pra ti, não, não atende. E nunca saia só, que é o que eu dizia, porque ele tem um jeito de psicopata, e eu tenho muito medo, como eu disse pra ela, a última vez que ela foi lá em casa. E ela disse que nunca saia só. Sempre era na companhia de uma amiga, ou de um amigo, ou era num Uber, mas nunca ela saia só. E justamente nesse dia ela saiu sozinha, que foi quando aconteceu. Mas ela nunca saia só, não. A família tá destruída. A família tá destruída. A família de Aretha está destruída pela tragédia, pela morte provocada pelo Paulo Neto. Por esse rapaz que já confessou. Foi ele. Foi ele que matou. Ainda não reconfessou a história do atropelamento, mas a polícia vai enxergar nesse assunto aí. E é o de menos. Ele já confessou que foi ele que perfurou a moça, matou a mulher, e essa história de conflitos mostra que realmente, de fato, isso pode ter acontecido. Inclusive, não acredito na tese de uma reação dele a uma agressão dela. Não acredito. Mas é a versão que ele tá apresentando. Vamos ver o que a polícia vai dizer em relação a esse caso. Isso foi grave, o fato foi grave. O Paulo Neto é um criminoso, que vai pagar pelo que fez, que tá preso, que a justiça vai dar conta desse recado, tenho certeza. Agora, eu quero dizer que não sou contra o direito de greve. Pelo contrário. O direito de greve tá estabelecido em lei, tem uma importância social e histórica fantástica, e deve ser preservado como um direito do trabalhador. Tem direito à greve a polícia, tem direito à greve o médico, tem direito à greve o enfermeiro, toda categoria tem direito à greve. Mas a lei de greve determina, obriga, que as instituições mantenham pelo menos 30% do seu serviço funcionando. E polícia, que é uma atividade essencial, essa precisa obrigatoriamente atender o cidadão. Porque é uma falta de respeito com quem procura a polícia, você chegar lá e mandar a pessoa voltar, enfrentando o crime todo dia, como enfrentam as pessoas aqui em Teresina. Imagine o que é você chegar para uma pessoa como a Aretha, e dizer, olha, volte pra casa, e se vir com um criminoso que tá te ameaçando. Porque na prática foi isso que aconteceu. Foi isso que a Aretha ouviu da polícia, indiretamente, mas foi isso que ela ouviu. Então, se ficar comprovado, é bom que se diga isso. Tô dizendo que aconteceu, mas a família tá dizendo que aconteceu. A Aretha mandou mensagem dizendo isso. E o delegado Bareta disse isso semana passada, que não houve o registro de ocorrência por causa de uma greve. Se ficar comprovado que isso aconteceu, os grevistas têm que ser responsabilizados por isso, também, pela morte. A omissão de um cidadão como eu, de um cidadão comum, é grave. Mas a omissão da polícia é gravíssima. E é preciso que qualquer situação, salário, reajuste, plano de cargo, carreira, tudo isso é muito importante e é bom que todas as categorias lutem por isso. Mas abrir mão de salvar uma vida por causa de problema menor, que é salário, porque tudo é menor perto da vida de alguém. Isso não pode acontecer. Se ficar comprovado, vou repetir, se ficar comprovado que houve esta omissão, as pessoas que se negaram a registrar o boletim, a denunciar este homem, também precisam ser responsabilizadas, se não como cúmplices da morte, claro que isso seria um exagero, mas como cúmplices da agressão que ela sofreu, todo o carro que ela perdeu, do fato que ela deixou de registrar lá. Então é isso que eu acho. Direito à greve garantido para todo mundo, mas de acordo com o que está estabelecido na lei. A lei diz como as greves devem acontecer, quantas pessoas devem continuar trabalhando e como a população precisa ser atendida em períodos de greve. Não é justo que as categorias para atingir governos, qualquer que sejam, mirem na cabeça da população. Isso não é justo. A população não tem nada a ver com isso. A população não está pagando imposto e pagando pena duas vezes. Pagando imposto por um lado e não recebendo serviço do outro. Então é isso que não dá. Revolta o caso da Areta.